Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Hoje nós estamos falando sobre aero aos montes, quarto aero aos montes, que será realizado aqui em Montes Claros, dia 22. Hoje é o dia de comemorar, né? Comemorar e nós estamos batendo papo hoje com Cleiton Torres, que é o primeiro secretário do Roby Mock e também piloto de aeromodelismo. E o Zé Luiz, que é um veterano de piloto, antigamente falava veterano piloto de guerra, até piloto de aeromodelismo. O que você se considera? Por causa do tempo e a idade também. Porque à medida que a gente vai mexendo com o aeromodelo, vai passando o tempo, né? E aí passa a ser já veterano. Tem uma pergunta aqui que veio lá da Dinamarca, do blog Diveneta, do companheiro jornalista Cristiano Gilvan. Entre aí no Diveneta.com. Olha, é verdade, se vocês quiserem responder qualquer um dos dois, que o aeromodelismo é uma das principais inspirações para o desenvolvimento dos drones? Geralmente, o drone é uma outra categoria, né? Mas quem voa aeromodelo hoje tem uma base do drone. Mas o drone hoje está crescendo muito na questão de filmagens, de projetos de estradas, enfim. Mas o drone hoje é mais desenvolvido na área própria. O aeromodelismo já é uma categoria diferente. Tem mais uma pergunta dele aqui, do blog Diveneta, do companheiro Cristiano Gilvan. Um abraço, hein, Cristiano Gilvan. Agora são 17 horas lá na Dinamarca, está aqui acompanhando o Momento Esportivo ao vivo. Você pode mandar suas perguntas aqui também. Além dele, tem mais outras aqui, olha. Magdiel Neto. Magdiel. Magdiel. Isso. Magdiel Neto. O aeromodelismo é um hobby fascinante. Pratica há 12 anos. Companheiro senhor, né? O Magdiel é um piloto nosso, aeromodelista. Desculpa, aeromodelista e helomodelismo também. Vai estar lá no dia com o helicóptero e os paramotores. E está entre os 10 melhores pilotos de helicóptero, de helomodelismo. Ele voa a categoria 3D, manobras. É bem bacana. Aí é o cara. Ele falou que vocês dois. Você e Zé Luiz, um dos percussores do hobby em Montes Claros. Ele e o Cleiton são duas pessoas excepcionais. Também concorda. Eu comecei no hobby tem 9 anos mais ou menos. Eu participava de outra associação, que era o Trilha do Sol. Eu costumo falar que o Trilha do Sol é de sangue e hoje a paixão é da Robin Mock. A Jéssica está falando que voar é maravilhoso. Jéssica Neto. Muito bacana. Então vou lá mais uma pergunta do Cristiano Gilvan, da Dinamarca, de Veneto. Ele escreveu aqui. Um hobby dentro do próprio hobby é resgatar aeronaves históricas como personagem de guerra. Aí ele vem. Quais são algumas dessas atrações que o público poderá ver lá no evento? Eu posso falar que eu sou apaixonado com aviões de guerra, que é o Mustang P-51. Dentre, igual o nosso amigo falou aí, todos os aeromodelos hoje, praticamente 95%, 96% tem a réplica hoje no original da aviação geral. Lá vai ter extra-300, vai ter jatos, vai ter aviões de escalas. Então, assim, igual a pergunta dele falou, então, hoje, tudo que existe hoje no aeromodelismo, tem na aviação geral. Desde a Segunda Guerra, com os aviões de Segunda Guerra, o Spitfire, os tanques P-51, o Corsair. Então, é voltado também na aviação geral. Maurício, a gente tinha uma imagem aí de um jato que a gente fez no último que aconteceu lá, que ele chegava, um jato, pela entrevista que eu fiz lá, se o Maurício tiver a imagem dele aí, isso aí foi a última que eu fui lá. Isso, foi o terceiro Aeros Montes. Isso foi lá no Aeros Montes, lá no Arroba. Foi o terceiro, é isso aí, ó. Esse aí chegou a velocidade e... É, esse aí chegou a mais ou menos, se eu não me engano, na época, quase mais de 200 km por hora, 300 km por hora. E esse é a gasolina, né? O mesmo que é o avião, gasolina não, querosene, né? É, o jato já é um motor, a reação, ele já é usado pelo Kerosene, é uma outra categoria. Essa imagem eu fiz há dois anos atrás, três anos, né? Isso. Olha só, gente, a velocidade. Você pode continuar comentando, Cleiton. Isso aí foi no terceiro Aeros Montes, em 2012, se eu não me engano. Eu vou até sentar me lembrar. Quatro anos a mais, né? É. Depois do terceiro Aeros Montes, Rubem, nós tivemos... Acho que é oito anos, tem isso aí. É, oito anos. Tivemos duas revoadas, que é um evento que a gente faz também, né? Pra pilotos nossos mesmo, mas esse dia eu tava aí presente, eu tava com o público. Foi nesse terceiro Aeros Montes que eu comecei a... Oito anos atrás isso aí, tô lembrando agora. Caramba, olha a velocidade desse... Gente, presta atenção, né? E o barulho é de um avião, a jato mesmo. É real, é uma turbina realmente de aviação, porém menor. Olha lá, tem toda a praça de alimentação, oficina, mecânica, vai ter tudo isso lá, né? Isso, teremos praça de alimentação, banheiros químicos, teremos a prova do caça-raposa, que é uma prova bacana também pros nossos pilotos. Enfim, teremos a área VIP também, toda a estrutura montada, aguardando vocês lá também, todo o pessoal também lá do evento. E pra quem é amante mesmo da aviação, do hobby, vai ser bem bacana. E as duas novidades, né, Rubens? O paramotor e o truque modelismo, que são os caminhões de controle remoto. Ah, é, rapaz. E os paramotores. E o truque caminhão a gente vai deixar pro próximo bloco, né, Maurício? Vai mostrar os caminhãozinhos aí. E os pilotos, ó, todos que estão participando do evento, o Padiel, o Wagner. Tem os pilotos, Rubens, de Bocaiúva, Janaúba, Pirapora, Jaíba, Belo Horizonte, o Hamilton lá de Sergipe. Qual mais, Zé? Ah, tem divãs? Tem uma galera, tem uma galera. Da última vez que eu estive lá, há oito anos atrás, tinha gente de São Paulo, de Paraná, de Curitiba. É porque o evento, ele acontece, tá acontecendo, divulgando, a gente tá divulgando em todo o Brasil. Mas acontece de o pessoal tá também aparecendo no dia, entendeu? Tá fazendo a inscrição, aparecendo todos no dia do evento. Mas eles trazem um aparato profissional, viu? Carreta com tudo. Bom, o Marcos Pitangui também é um cara já experiente também. Ele voa há muito tempo, muito bom. Tem uma pergunta aqui, ó, do André Monteiro, ele é de São Paulo. Ele é Rubão. Qual tipo de curso é necessário para a prática desse hobby? Tem um curso? Tem. O curso dele, que a gente costuma falar, Rubens, é mais do... Para iniciantes. É um curso, é curso, não é curso. É curso para manusear o aeromodelismo. Hoje, qualquer piloto, aeromodelista que já voa, ele tem que ter uma experiência com a gente. Por quê? Você quer começar no hobby? A gente vê muitos vídeos aí, a galera comprando avião na internet, mas não tem experiência, né, Zé? Que é chegar e voar. A gente, eu mesmo, tanto eu como o Zé também, nós já ensinamos muita gente. Eu mesmo faço meus aviões. E é você procurar um clube de aeromodelismo, uma associação de aeromodelismo, para estar participando. E a gente vai estar todas as instruções. Desde o avião iniciante, até quando ele estiver pousando, decorando com segurança. Tem que ter autorização para pilotar esse tipo de... Porque você não pode chegar a fazer isso aí em qualquer lugar, soltando, né? A única coisa que a gente sempre fala, Rubens, é a questão da segurança. Que não é qualquer lugar que você faz, que você voa, igual o Zé Luiz falou. Tem que ter um local apropriado, uma pista de clube ou associação. Porque se um avião desse vier cair numa casa, num carro, até atingir uma pessoa, pode ser grave. E até atrapalhar uma aviação, né? Um voo normal. Teve gente, ficamos sabendo, um tempo atrás, eu trabalhei no aeroporto quase cinco anos. E teve duas vezes, teve que parar o aeroporto, porque teve drones, pilotos de drone, tentando filmar próximo, né? Às vezes a pessoa não tem noção do perigo. Invadi a área, dá para filmar. Invadi a área. Hoje ele consegue mais, né? Tem. Porque se ele fizer hoje, o aeroporto derruba, né? Ele nem aproxima, né? Hoje, inclusive, os próprios drones mais profissionais, da DJI, ele não decora em área aeroportuária. Ele já tem, ele já reconhece o sinal, né? Satélite do aeroporto. Então, ele não decora num raio de, se não me engano, três quilômetros. Ali no Max, mesmo para você ter uma ideia, o drone não sobe lá, ué. Só se ele tiver autorização. Se você decolar no parque de exposição, que é próximo, né? Na rota do aeroporto, independência, ele não decola. Tem que ter uma autorização. Por quê? O piloto de drone, ele é homologado. Para ele fazer um voo na região do aeroporto, ele tem que fazer um plano de voo. Esse plano de voo, quando ele faz, é para saber que na aviação geral, tem um drone voando ali. Tem uma certa altura para ele estar fazendo. Então, infelizmente, hoje, tem alguns pilotos de drones, aeromodelistas, que não conhecem as regras de segurança, acaba vindo, meio que sujar o nome nosso. Mas a gente pede para que todo o pessoal que quer começar no hobby, procure um piloto experiente, que tenha o clube, né? Para a gente estar fazendo toda a preparação. Hoje, a Hobby Mocker, ela tem os pilotos que ensinam para a gente, os pilotos estão iniciando. Como o Zé já ensinou muita gente, Zé, eu também já ensinei muita gente. E hoje estão indo voando, estão praticando o hobby. E o bacana é isso, é você... Eu sempre falo, né? A pessoa fala FAB, que é a Força Aérea Brasileira. A gente fala que é a família aeromodelista brasileira, que é onde a gente reúne todos os amigos, que é o nosso evento que a gente vai acontecer agora. Tem mais uma pergunta aqui, vindo lá da Dinamarca, do Blog de Veneto. Obrigado, companheiro Cristiano Dilva. Ele faz a pergunta seguinte, quem faz parte do Aeroclube tem, por exemplo, acesso a um clube de benefícios para comprar os acessórios com preço mais em conta ou até mesmo parcelamentos especiais? A diferença do hoje, Rubens, para a gente que... A pessoa que é social hoje com a gente vai ter todo um aparato, né? Toda a área, desde polo, decolagem, de acesso, de banheiro, pista. Mas tem alguns clubes que eu fiquei sabendo, não vou lembrar qual agora, que quando ele é associado com um governo, alguma coisa assim, que tem um... compra mais barato, exporta mais barato, entendeu? É mais, acho que, associação. Mas hoje o clube, a maioria, o piloto, ele já tem o próprio curso próprio para estar criando, mas é questão de amar mesmo o hobby. Igual o José falou, gostar mesmo e voar mesmo. Maria José Oliva, sua irmã está dando os parabéns para você. Parabéns, meu irmão José Luiz. Desde criança eu acompanho sua paixão pelo aeromodelismo. Você fazendo avião de balsa? É. Explica o que é. Aqui é a madeira, né? Ela é super leve. Essa madeira. Balsa? É, ela tem o mesmo peso de isopor, só que é resistente, né? Madeira própria para não poder mesmo. Aí você fazia de balsa? De balsa. Na época eu fazia de bambu, porque eu não tinha... Quando comprar esse material que era balsa, a gente fazia de bambu e funcionava de meio que... Avião voava, beleza, sem problema nenhum. Como é que você se sente hoje, José? Você vê a evolução hoje, pessoal aqui de material que você usa hoje? Deprom, isopor, deprom. Isopor? Você não usava na época? Você usava balsa, né? Na época não existia esse tal de isopor nem deprom. Ninguém acreditava, né? Que é um tom leve assim... Você sabe, isso tudo é o passar do tempo, né? Tudo nesse mundo nosso é o passar do tempo. Pra você ter ideia, Rubens, na época que o Zé voava, era antena FM, né, Zé? É. Era antena FM. Hoje são poucos que usam. Hoje são ondas, né? Hã? Você usa ondas, né? Isso, é megahertz por lá. Megahertz. Hoje 2.4. Vocês podem ver os rádios nossos aí. Tem várias marcas de rádios. Desde o iniciante até o mais sofisticado. Então, assim, as coisas foram evoluindo, os materiais evoluindo, materiais compostos, desde a criação. Hoje, pra quem quer começar a fazer o seu próprio aeromodelo, temos aí uma aula, né? Uma grande escola que é o YouTube. Ensina desde projetar, criar, fazer. É muito bacana. Então, hoje está mais acessível do que na época de 30, 40 anos, né, Zé? É, porque o negócio é o seguinte, quando eu comecei no aeromodelo, não existia o controle remoto, controle remoto. Então, segurei que você vai continuar explicando pra gente depois do intervalo, que tem mais perguntas aqui pra vocês e o pessoal pedindo pra vocês explicarem. Nós estamos batendo papo com os pilotos de aeromodelismo, Cleito e José Luiz, porque dia 22 será realizado aqui em Montes Claros o quarto aero aos montes. Segurei, manda suas perguntas, manda suas perguntas pelo chat do YouTube, Momento Esportivo 20, já já a gente volta. Momento Esportivo, 14 anos no ar.